Uma guarnição do 5º Batalhão conduziu aqui para a central de flagrantes um assaltante conhecido como Clóvis, não é isso? Cristóvão. Cristóvão, perdão. Ele invadiu uma residência e foi baleado pela vítima, né? Pelo proprietário da casa. Isso mesmo, ele por volta de madrugada, de ontem pra hoje, ele adentrou na residência de um cidadão. No Joque. É, no bairro Joque e o cidadão efetou dois disparos nele, arma de fogo, né? E o cidadão foi trazido para a central, foi autuado para o posto ilegal de arma e lesão corporal. E a vítima e assaltante, né, estão aqui na central para ser autuado também. Ele estava usando que arma? Uma faca. Uma faca. Faca. Nesse caso, o proprietário ainda entrou em luta corporal com ele e acabou dominando e disparando, né? É, com a arma sendo do proprietário da residência. Não chegou nem a realizar o assalto porque houve essa confusão, né? Essa briga. Foi. Ele foi impedido porque o proprietário da residência efetou esses dois disparos no elemento. O proprietário já pagou até fiança, né? Já foi liberado. Foi liberado por posto ilegal de arma e lesão corporal. Os procedimentos, ou seja, fizeram, foi levar o mesmo para o HUT e agora ele está sendo ouvido aqui na central pelo delegado de plantão. Na central, é isso. Na central de flagrante. Com certeza já tem outras passagens, outros assaltos, né? Já, esse elemento já é reconhecido ali na área do 5º BPM. Inclusive, em outras guarnições, já foi até preso mesmo. Realmente, por essa mesma tentativa mesmo, de assalto mesmo. Obrigado ao tenente Francisco do 5º Batalhão. Ele está sendo agora autuado em flagrante, né? Por porte ilegal e também pelo assalto, né? A tentativa de assalto no JOC, como ele já falou aí, a vítima não é recomendada reagir, mas acabou reagindo, disparando contra ele. E agora ele será levado aí para a área da 12ª Delegacia, ali da Ininga. Após ser ouvido, vai ser transferido para o DP de lá, para um dos presídios do Estado.